Essa cidade é uma cidade do estado de Rio Grande do Sul, uma cidade muito famosa, devido ter uma cultura muito boa, algumas obras de um arquiteto muito famoso e também uma cidade que é conhecida por abastecer o Brasil, uma parte do Brasil, ou uma boa parte, na plantação da maçã. Ela é muito forte nessa área. Cidade de vacaria da região do estado do Rio Grande do Sul, que fica uma distância de 240 km da capital. É uma cidade velha, foi fundada em 22 de outubro de 1850. É uma senhora cidade de 172 anos. Tem uma população mediana, está se aproximando a 67 mil habitantes. Essa cidade é conhecida como a Porteira do Rio Grande. É a sede do rodeio crioulo internacional da vacaria. Considerada uma das maiores festas tradicionais da América Latina. Essa cidade tem uma economia muito boa, como a percuária, a agricultura, com as plantações de maçã, sendo o maior produtor de maçã do Brasil. Com uma economia muito acertada. Conta também com outras culturas, como a mora, morango, farabueza. Essa cidade, ela é muito bem acertada o seu clima. O seu clima nessa cidade, ele varia entre 16 a 5 graus. Os meses mais frios são os meses de maio. Chega a esfriar muito. Nas madrugadas, fica muito frio. Quem pensa em morar em vacaria, tem que gostar de frio. É uma cidade muito bem acertada, uma cidade bonita, uma boa educação. Tem uma educação muito bem acertada, uma educação boa. Também tem a parte de saúde dela, é boa, não é fraca. Tem bons hospitais, muitas clínicas. E é uma cidade muito... Recebe muito turística. Não é uma cidade nova, não é uma cidade de 172 anos. Tem alguns pontos turísticos, como o Rio Pelota, o Parque das Cachoeiras. E também, o seu município tem algumas coisas a mais para você conhecer. Tem também, ateliê de arte de artesanato. E tem a obra de Oscar Nermaya, que é a Casa do Povo. Que foi a obra desse cara, passou aí e deixou seu nome nessa cidade. E é isso aí, galera. Quem gosta de morar no frio, quer morar numa cidade fria. Vacaria, em Rio Grande do Sul. Essa cidade dá um show nessa área aí. Quem gosta de maçã, tá aí uma boa cidade para você morar. Quem gosta de tomar um chimarrão... Essa cidade é a sua cidade. É uma cidade baseada na agricultura, com a sua economia. Tem algumas pequenas empresas. E um comércio muito forte, bem desenvolvido. É uma cidade muito boa mesmo para morar. E vale muito a pena morar em Vacaria, em Rio Grande do Sul. Compensa. Não é ruim. É uma boa cidade. E vale a pena. E é isso aí, galera. É uma cidade pequena, com 67 mil habitantes. Os povos deles são bem acolhedores. As pessoas acolhem as pessoas que chegam de fora. Gostam das pessoas, na verdade. E acolhem. E para quem está pensando em fazer uma viagem para lá, curtir um pouco o frio, fazer um turismo. Essa cidade tem uns hotéis bons. É uma boa cidade. Você vai gostar. Viaja para lá, curta a cidade. Quem sabe você não passa a ser morador dessa cidade. Está entre as melhores cidades para se morar no Rio Grande do Sul. E é isso aí, galera. Se inscreve. Deixa o like. Tem vídeo toda semana. Para ajudar o canal. O canal está crescendo. A gente faz algumas pesquisas. Viaja. Conhece alguns lugares. E posta para vocês conhecerem também. Beleza? Valeu!